O Fenerbahçe, da Turquia, tem negociações bem encaminhadas pela venda do volante Jailson a um clube chinês, não revelado. A expectativa é que o tramite caminhe neste final de semana e que os clubes acertem os últimos detalhes da transferência do meia de 25 anos, o que pode ser, também, um bom negócio para o Grêmio. Isto porque, segundo informações do G, o atleta deve custar algo em torno de 5 milhões de euros, 31,5 milhões de reais, na cotação atual, aos cofres do time asiático. Deste total, o imortal tem direito a 20%, que foi o percentual dos direitos econômicos que manteve o do meia em sua venda há pouco mais de dois anos, 1 milhão de euros, 6,3 milhões de reais. Ex-Grêmio, Jailson foi negociado com o Fenerbahçe, em 2018, por cerca de 4 milhões de euros, 19 milhões de reais, à época. Assim, com essa nova negociação, o volante pode render, na soma dos valores das duas transferências, mais de 25 milhões de reais aos cofres do clube gaúcho. Vale lembrar que o tricolor já recebeu boas quantias na temporada, como, por exemplo, os 16 milhões de reais da ida, mecanismo de solidariedade da FIFA, de Arthur do Barcelona para Juventus, e dos 80 milhões de reais da venda de Everton Cebolinha ao Benfica. Tchau! Tchau! Tchau!